Chegou o verão, férias, momento de muita descontração e as crianças procuram momentos de lazer. Vou falar com a Priscila Franco que tem dicas para as crianças. Isso, exatamente. Nós teremos no período do dia 15 ao dia 26 de janeiro a nossa mini férias com o tema Curtindo o Calor Adoidado. Nós vamos oferecer diversas atividades, oficinas recreativas, lúdicas, esportivas, culturais e muita brincadeira dentro da água. As inscrições podem ser feitas até o dia 12, a próxima sexta-feira, nos respectivos espaços, em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, número 3090 Centro e em Muriaé, no Sesc de lá. O pai que tiver o interesse de inscrever o filho, como deve proceder? O responsável legal pela criança tem que vir pessoalmente com os documentos pessoais para realizar a inscrição. Dependentes de trabalhador do comércio, nós temos um preço diferenciado. O valor é R$ 90,00 da inscrição para ter acesso durante as duas semanas de atividade. Para o público, em geral, o valor é de R$ 180,00, mais o cartão cliente para ter acesso às dependências da unidade. R$ 80,00 Obrigado.